Novinha louca, pirulito na boca Copes na mão, descendo até o chão Novinha louca, pirulito na boca Copes na mão, descendo até o chão Só no talentinho, só no talentinho E ela passa o quadradinho, só no talentinho, só no talentinho E ela passa o quadradinho E essa é a sopa Só no talentinho, só no talentinho E ela passa o quadradinho Só no talentinho, só no talentinho E ela passa o quadradinho, só no talentinho Só no talentinho E ela passa o quadradinho, só no talentinho Só no talentinho E ela passa o quadradinho É repertório novo E ela passa o quadradinho E ela passa o quadradinho E ela passa o quadradinho Chamego Top, lança nova E vai pra todas as novinhas As que é braba de verdade, vem na coreografia Só de sacanagem, vem na coleragenzinha Só de sacanagem, vem na coleragenzinha Quando eu pedindo, vai pra baixo E o pedindo, vai pra cima Bunda pra baixo Vai, bunda pra cima Vai, bunda pra baixo Vai, bunda pra cima Vai, bunda pra baixo Vai, bunda pra cima Dubai, bunda pra baixo Vai, bunda pra cima Chamego Top, lança nova Viva pra todas as novinhas As que é brava de verdade, vem na coreografia Solta sacanagem, vem na puleragemzinha Solta sacanagem, vem na puleragemzinha Solta sacanagem, vem na puleragemzinha Quando o pedido vai pra baixo, seu pedido vai pra cima Bunda pra baixo, vai bunda pra cima Vai, bunda pra baixo, vai, bunda pra cima Vai, bunda pra baixo, vai, bunda pra cima Ei, tabiceiro Quem cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentisse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e faz E eu querendo algo mais Cê fica me ilumindo E me iludindo E eu fico nu Fico nu Pacaído Se fica me ilumindo E me iludindo E eu fico nu Fico nu Pacaído Se você sentisse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e faz Mas você vem e faz Mas você vem e faz E eu querendo algo mais Se fica me ilumindo E eu fico nu E eu fico nu Fico nu Pacaído Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando É dançar forró beijando Hoje ela sai de casa Pensando em mexer Mexer Sem tocar e sem beijar Ela não vai se envolver A gata é uma loucura Fazendo a proibida Mantenha a postura Depois da meia-noite É clima com censura Sexualidade pura A gata é uma loucura Vacina proibida Mantenha a postura Depois da meia-noite É clima com censura Sexualidade pura E gosta de fazer Tá, 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 tá Tá, 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 tá. Tá te mostrando Vá mexendo no bumbum Vá mexendo no bumbum Faz o movimento do talento Vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum Faz o movimento do talento, tá, tá, tudo E assim se assou Ei, camiseiro Mochila saiu de casa pensando em mexer Sem beijar e sem tocar, ela não vai se envolver A gafa é uma loucura, vai sendo proibida, mantém a postura Depois da meia-noite é firme com censura Sensualidade pura A gafa é uma loucura, vai sendo proibida, mantém a postura Depois da meia-noite é firme com censura Sensualidade pura E gosta de fazer Tá, 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 tudo Ficando e mostrando o poder desse bumbum Tá, 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 tudo Ficando e mostrando Vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum Faz o movimento do talento, tá, tá Vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum Faz o movimento do talento, tá, tá Música Te perdoar não quer dizer que eu vou voltar Te superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti E se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor E se você quiser testou a amizade Tem muita intimidade É só oi tchau É só oi tchau Sem abraço nem beijo Comportamento de um ex-casal Comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Te perdoar não quer dizer que eu vou voltar Te superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti E se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar nessa cidade Por algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor E se você quiser testou a amizade Tem muita intimidade É só oi tchau Sem abraço nem beijo Comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Sem contato corporal Sem contato corporal E se você quiser testou a amizade E se você quiser testou a amizade E se você quiser testou a amizade A solidão tá me custando caro, e os baratos que eu tomo não dou conta de pagar Do escuro do meu quarto, já tá ficando claro, pois viver sem você aqui não dá Vou pros meus rolê pra te esquecer e volto, cada vez pensando mais, mais Mas de mim não sai mais, mais, é uma pra frente e dois pra trás Negra volta pro seu nego, ou então eu bebo, ou então eu bebo A solidão tá me custando caro, e os baratos que eu tomo não dou conta de pagar Do escuro do meu quarto, já tá ficando claro, pois viver sem você aqui não dá Vou pros meus rolê pra te esquecer e volto, cada vez pensando mais, mais Mas de mim não sai mais, mais, é uma pra frente e dois pra trás Negra volta pro seu nego, ou então eu bebo, ou então eu bebo Negra volta pro seu nego, ou então eu bebo, ou então eu bebo Negra volta pro seu nego, ou então eu bebo, ou então eu bebo Saudade de quando minhas perguntas tinha uma resposta De quando responde a oi meu bem na mesma hora Hoje é só oi Tchau Fica com Deus E de vez em quando, boa noite Sentimento seu nenhum Que amo e você nem de um Lembra a gente no começo Na minha língua dando voltas no seu beijo Sentimento seu nenhum Te amo e você nem de um Lembra a gente no começo Na minha língua dando voltas no seu beijo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Hoje é só oi Tchau Fica com Deus E de vez em quando, boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você nem de um Lembra a gente no começo Na minha língua dando voltas no seu beijo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Se embora sim Se a corró chamaio do top ao vivo Se a corró chamaio do top ao vivo Se a corró chamaio do top ao vivo Penseiro Vem, vem E olha ela, olha ela Vila de papazinho veio dançando a favela E olha ela, esbanjando sedução Descendo a sua em pó pra curtir o paredão E olha ela, olha ela Vila de papazinho veio dançando a favela E olha ela, esbanjando sedução Descendo a sua em pó pra curtir o paredão Ela bate o bubu no 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 paredão Descendo o isobini Vai descendo até o chão Ela bate o bubu no paredão 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 Descendo o isobini Vai descendo até o chão Eita viseiro menino E olha ela, olha ela, filha de papazinho veio dançando a favela E olha ela, espanchando sedução, dançando a sua empolga pra curtir o paredão E olha ela, olha ela, filha de papazinho veio dançando a favela E olha ela, espanchando sedução, dançando a sua empolga pra curtir o paredão Ela bate o bobo no paredão Descendo e subindo e vai descendo até o chão Ela bate o bobo no paredão Descendo e subindo e vai descendo até o chão Vem, vem, se assou Sim, Maracinho Olha a perfeita dos pés à cabeça Eu nunca vi tanta beleza assim Em um só, ser humano Rapaz do Teba despirado O seu pai é um abençoado Capricharo em você Seu corpo foi desenhado Palmas pro seu Antônio Ele tá de parabéns Fez uma obra de arte Que é você, neném Palmas pro seu Antônio Ele tá de parabéns Fez uma obra de arte Que é você, neném A filha do seu Antônio A dona dos meus sonhos Meu coração foi flechado Por ela tô apaixonado A filha do seu Antônio A dona dos meus sonhos Meu coração foi flechado Por ela tô apaixonado Olha a perfeita dos pés à cabeça Eu nunca vi tanta beleza assim Tem um só, ser humano Papaz do Teba despirado O seu pai é um abençoado Capricharo em você Seu corpo foi desenhado Palmas pro seu Antônio Ele tá de parabéns Fez uma obra de arte Fez uma obra de arte Que é você, neném Palmas pro seu Antônio Ele tá de parabéns Fez uma obra de arte Que é você, neném A filha do seu Antônio A dona dos meus sonhos Meu coração foi flechado Por ela tô apaixonado A filha do seu Antônio A dona dos meus sonhos Meu coração foi flechado Por ela tô apaixonado Por ela tô apaixonado E vê-la Quem é você, neném A filha do seu Antônio Pai imaginar Que é isso que eu tô apaixonado Por ela tô apaixonado Pai imaginar Da pra明ar